O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não é dizer que não há nada para se pensar sobre a realidade, mas ao mesmo tempo essas resoluções totais aparecem como perigosas e desinteressantes. É a vivência no sentido mais profundo e as relações tensionadas com a diferença com os outros é que parece aflorar no livro como uma proposta de vida. Um dos principais poemas da obra é A Máquina do Mundo, que mostra descrença no modelo de civilização do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. E o gesto do poeta é não querer ver, baixar os olhos e seguir em frente como se aquilo não dissesse respeito a ele. Eu acho que isso fala muito sobre um certo caráter do Dumont e anuncia muito do que vai ser um certo caráter social da segunda metade do século XX. Lançado em 1951, Claro Enigma revela um autor torturado pelo passado e assombrado pelo futuro. Uma das mais interessantes temáticas diz respeito às relações amorosas. Porque amar não é simplesmente gostei como a gente gosta de café. É essa tensão de também hesitar, duvidar do próprio sentimento, duvidar do sentimento do outro, ser capaz de se abrir para amar, ser capaz de se abrir para ser amado. Então, essa figura e essa visão do amor, que é constante, aparece sempre em Drummond, me parece ser também uma chave importante para ler o livro como um todo. Porque, novamente, para falar de amor também, ele não é um poeta que dá respostas fáceis, ele não dá frases de efeito bonitinhas, como se fosse para contar para alguém, resolver o amor. Mas ele pensa exatamente nessa dificuldade. Drummond começou a carreira de escritor como jornalista. Nascido em uma família de fazendeiros, em Claro Enigma também encontramos uma voz sobre as pressões e expectativas familiares. Porque o Drummond, ele aparece como essa espécie de filho que não deu certo. Quer dizer, claro que ele deu certo, ele virou um poeta imenso. Mas não deu certo na expectativa familiar, de ter o emprego certo, a carreira certa, seguir os passos que a família do interior mais gostaria que ele seguisse. No livro, há uma mudança na forma de escrita e também na voz engajada que tinha os poemas anteriores. É, por um lado, uma recusa da forma modernista, por excelência, ele volta a escrever sonetos, ele volta a escrever poemas rimados. Volta não, ele começa a fazer mais sistematicamente isso e também uma recusa dessa voz pública que ele tinha começado a assumir. Os poemas se tensionam em cima de questões familiares, da sua vivência como mineiro, uma relação com o passado familiar escravocrata, ligada à estrada de ferro. A singularidade do escritor também fica evidente em Claro Enigma. O livro faz parte da geração de 45 da literatura, com o retorno das formas clássicas estruturais em resposta à poesia modernista. Claramente ele dialoga com a geração de 45. No entanto, eu diria que o modo como ele desenvolve isso o coloca completamente fora da geração de 45. Então parece, sim, um poeta que como leitor continuava sendo influenciado, mas influenciado de um modo crítico. Com sonetos de quem passou pelo modernismo, Drummond não faz uso das formas clássicas por puro formalismo. Não seguir a cartilha da moda poética faz de Drummond um poeta imenso. Nem todos são com forma fixa, mas há uma predominância mesmo. Poemas com sete sílabas, sonetos de dez sílabas, poemas do Dekassílabos. Há uma variedade com tercetos. A Máquina do Mundo, por exemplo, é escrita em tercetos, que sugerem a terça rima de Dante, na Divina Comédia. Uma boa dica para compreender melhor o livro é ler em voz alta. A leitura da poesia demanda um tempo diferente. A maioria das pessoas está acostumada a ler romances. Então elas são movidas por um suspense contínuo, que elas querem saber o que vai acontecer em breve. Nos poemas não há exatamente esse modelo. Então é uma espécie de vivência da linguagem. Eu diria, parem, fruam dos poemas, pensem que aqueles poemas falam sobre você. Porque não é sobre o que quis dizer o Drummond que se trata quando a gente lê um livro de poemas. É sobre o que aqueles poemas podem propor ou fazer com a gente. É sobre o que aqueles poemas falam sobre você.